O espaço logo é puxado, foda-se. É na 2ª eitava, aventa com os pulmões a um gajo. Mas foi só que existia uma merda que falta os pulmões todos, pá. Mas é bom para a caixa. Abre a caixa. E isto é bom para a asma. Dê-me aqui os dentes. Tinha esta espessura de largura. Até aos 50 e picos anos, espessura de largura. Vejo que comecei a tocar o saxofone, fechou. Naturalmente... Eu, se quisesse fechar isto por dentista, já estava uma nota preta. E tinha que estar aqui uns meses ou um ano ou dois. Isto é bom para a asma, sabes? O sopro é bom para a asma. O coração não é bom. É puxado para o coração. Eu acho... Há sempre... E isso que cada vez mais... Por isso é que não se deve muito fazer isto. O instrumento de sopro, a nível seu, tem vantagens e tem desvantagens. A nível de órgão, a nível de órgão. A viola já é diferente, já é mais problemas físicos. Estás a perceber? Isto é mais órgão. Não, gasta-lhe lá. Tu tens de estar informado. Tu estás a trabalhar numa cena. Tu tens de te informar. E vais-te informando e tal. Estás a ver? Estão teclados. Pois, estão teclados. Estão teclados. A nível de articulações também. Também não é nada bom. Articulações dos dedos e dos pulsos, sobretudo. Mas, a nível de psíquico, é bom. Espetáculo. E tu tens de tirar as vantagens das coisas para um gajo melhorar. Experiências. São muitos cursos. São cursos. Estão com a gravar. A gravar. Mais um fio. Saúde, saúde. Órgão. Quer precisar de saúde. Isto não é só que se afetam aqui. Precisa de saúde. Precisa de saúde. Hoje em 2017, vai. Saúde e paciência. Muito bem. Eu vou, eu sou um estranho. Apoio. Então vai? Não vai. Tem que ver. Tem que ver. Tem. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Amém. 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 Amém.